O Ministério do Turismo e Comércio na Indústria ao encontro com o taxista Cira, onde qualia com o atendimento taxista e o público. O encontro é a participação da Direção Nacional de Transportes e Terrestres, Polícia Nacional Timor-Leste, da Unidade de Trânsito, taxista no Ministério do Turismo e Comércio na Indústria RACI. O assessor principal do Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, Jacinto Rigoberto, o jornalista Cira e o Salão Centro Convenções Dili, e o Mercado Lama Terça Nedehan, o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, o Serviço Amuto com o Ministério do Transporte no Ministério do Segurança, inclui o parceiro Cira Hanesang-CVTL, o treinamento de motorista, taxista e de lilaran. O Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, o Serviço Amuto com o Ministério do Transporte no Ministério do Segurança, e o parceiro Cira Hanesang-CVTL, o treinamento de motorista, taxista e de lilaran. O Ministério do Turismo e Comércio na Indústria, o futuro treinamento de motorista, taxista e de lilaran, o que é o treinamento de motorista, taxista e de lilaran. E a fatem Hanesang, chefe do Departamento do Registro Motorizada, Nelson Siqueira Martins Dehan, seminário na iniciativa do Cicomércio, a tofar a informação da malucir a nebenia profissão Hanesang-Condutor-Taxi. A iniciativa é de aqui, de comércio, a tofar a informação da Itá, a minha colega, que é a minha profissão Hanesang-Condutor-Taxi. Então, a Itá, agora, o acessor principal do Comércio União, dizia, Itá, agora, visita os turistas da Maipara. Então, esse papel é importante, o Ministério do Comércio União, o Ministério Relevante de Cira, por exemplo, a polícia, a DNTT, e a obrigação moral, a atuar a informação, começar o atendimento do dia, que vai ter a minha visita. Alberto Menezes, Donanciano Magalhães, STL News.